Olá, eu sou Camila Rodrigues, quanto tempo eu não libero um vídeo aqui pra vocês e hoje estou na cozinha de minha casa porque vou fazer um vídeo com meu esposo de degustação, só esse tipo de vídeo que ele faz comigo, vocês já perceberam, né? Agora tá aqui o barulho do micro-ondas e a gente tá esquentando aí uns soboros de quitutes pra poder não estragar nada. E enfim, vamos experimentar três tipos de mics, uma bebidinha assim que eu estou apaixonada, já provei o original, o sabor original, mas comum e tal, e hoje nós vamos provar mais dois, então segura aí pra saber o que a gente achou desses drinks de happy hour. Mike's Heart Lemonade nasceu em 1997. Quem idealizou o Mike simplesmente pensou em adicionar um pouco de vodka ao suco de limão que é febre nos Estados Unidos e criaram uma bebida ready to drink, ou seja, pegou, abriu, bebeu e é feita com suco de limão de verdade. É livre em venda nos Estados Unidos porque é uma bebida leve, refrescante, saborosa, com teor alcoólico relativamente baixo comparado com outros tipos de bebida ready to drink, tem 5% de teor alcoólico e tá disponível nos sabores limão, pitai e tangerina. Cada latinha custa entre R$4,99 e R$7. Primeiro a degustar... Hummm... Já tá tomando goti-goti, gostoso. Gostoso, né? Aprovado, esse aqui é o tradicional. É muito gostosinho. Desde sempre, é a primeira vez que eu me apaixonei por esse, né? Mas eu ainda não tinha achado aqui em Belém pra comprar os outros sabores, já, vida real, gente. Tipo, varal, coisas penduradas, enfim. Bom, este segundo Mike's não congelou, então não precisa de canudo pra mexer e já vou. Com vodka, suco de limão e sabor de tangerina. Eu sinto um retrogosto de tangerina, mas o sabor ainda é de limão. Só que eu achei esse menos doce do que o sabor original. Gosto de redução. Tem gosto de quê? Reducção. Reducção. É, dá pra ver. Tá, dá pra ver. Eu quero mais deprimir. E aí? Primeiro, limão. O tradicional, né? Segundo, tangerina. Tangerina? Mesmo com gosto de reelecção? E por último, esse aqui. Mas tu comprarias todos novamente ou tu só comprarias... A primeira... Três da primeira e uma da segunda. Um é goloso, né? Três do tradicional e uma da tangerina ainda. Tangerina é bom. Eu não gostei dos tangerina, não. Melhor do que esse. Eu já gostei mais de pitália. Então fica aí o empate entre pitália e tangerina. Mas ambos não chegam aos pés do tradicional que é só vodka e suco de limão, não é isso? E qual é a nota que a gente mais gostou? De um... Eu ia falar de um a cinco. Mas enfim, ele estourou a nota máxima. Então é super gostoso. Vale a pena experimentar quem gosta desse tipo de bebidinha, né? É bom. É. Pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês já provaram esses outros sabores. Se tem necessidade de vocês, porque aqui em Belém a gente tem achado pouco e recentemente. Mas eu já vejo propaganda dessa bebida faz um tempo pelas blogueiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like e comenta também o que você quer ver a gente degustando por aqui, né baby? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.